Fala aí moçada, tudo certo? Beleza? Encerrando o trabalho aqui na Arena, mas aparecendo aqui para a gente falar de uma situação que foi confirmada pelo presidente Romildo, que nós trouxemos aqui no canal uma semana passada, muita gente questionou, muita gente tentou desmentir, mas o presidente Romildo confirmou, porque o trabalho aqui é feito de maneira séria e posso até não fazer showzinho, mas o trabalho aqui é feito de maneira séria. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa aí o sininho das notificações e na descrição do vídeo confere aí os meus apoiadores. A Casa de Carnes Mania do Gaúcho, a Rafa Nata Presentes, Empório dos Óculos e Empório da Família. Rapidamente moçada, tiro curto, tiro reto, o Grêmio ganhou do Caxias por 2x1, estreia do Campeonato Gaúcho, mas isso a gente vai falar depois, tá? Hoje, nesse momento, eu quero falar de Douglas Costa. O presidente Romildo Bolzão Jr. confirmou que tá tudo assinado já, os últimos detalhes, o que faltava que era assinatura vinda da Juventus, liberando o fim do contrato com o Grêmio, já chegou também e vai oficializar talvez amanhã. Mas o que o presidente Romildo confirmou foi aquilo que eu trouxe aqui no canal e que muita gente, meus colegas tentaram me desmentir. Não há cláusula no contrato que impeça Douglas Costa de acertar com outro clube do futebol brasileiro. O que há no acordo é uma diferença de valores. Douglas Costa vai receber um valor de rescisão acertando com um clube do exterior e ganha um outro valor se acertar com um clube brasileiro. Esta é a situação. E o Flamengo, sim, procurou Douglas Costa na semana passada. Fez o contato com Douglas Costa e tentou saber qual era a situação do jogador, que inclusive está no Rio de Janeiro neste momento. Mas o que disse o próprio presidente Romildo é que das questões que evoluíram ao longo desta quarta-feira é que ele, de fato, deve fechar com o Los Angeles Galaxy e deve ir para a Major League Soccer. Mas, sim, Douglas Costa foi procurado pelo Flamengo, não foi pelo presidente Rodolfo Landim, que deu entrevista coletiva... coletiva não, deu uma entrevista exclusiva para um canal lá na semana passada, onde ele confirmou que não conversou com o jogador, mas que tinha, daqui a pouco, o interesse de saber alguma coisa. E eu nunca disse que foi o presidente. Foi a direção do Flamengo que procurou o Douglas Costa para saber a situação do jogador. E ele deixou a porta aberta para atuar no Flamengo, sim. Ele deixou a possibilidade de seguir no futebol brasileiro e atuar no Flamengo, sim. E isso tudo eu trouxe na semana passada, a informação que eu trouxe, que eu recebi na sexta-feira, trabalhei ela ao longo da sexta-feira e a gente trabalhou muito mais ela no fim de semana, mas o pessoal aí resolveu ir por um outro lado. Bom, a informação era essa, a informação estava certa, mas agora o destino do Douglas Costa não deve ser, de fato, futebol brasileiro. Ele deve ir para o futebol dos Estados Unidos, para o Los Angeles Galaxy e aí ele ganha do Grêmio o valor que está acordado. O presidente disse que são valores mantidos com o contrato de confidencialidade. Moçada, obrigado aí pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês, vocês que confiam no meu trabalho, estão acompanhando, estão sabendo de tudo que está acontecendo. Então me ajuda, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa aí o sininho das notificações. Trabalho encerrado por hoje aqui na Arena, amanhã a gente fala também sobre o jogo do Grêmio e se eu falei no vídeo anterior o que era para ser observado, vamos falar do que nós observamos nesse jogo do Grêmio, do que pode ser aproveitado no grupo principal. Obrigado, moçada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.